E vem, vai, e vem, vai, e vem que eu sou safado Com a língua na sua vagina, vou te levar o legaço e me gostar de chupar E vou lá aceitar, como é que pode? Faz carinha de santinha, pra sentir o espermatozóide na sua boca Ela é louca e gamaca, satisfaz, é sexo oral, é espanhol e deixa empurrar Até por trás, mulher, vou te arrastar E quero ver se tu aguenta, e eu vou colocar minha pica na sua buceta Mulher, vou te arrastar E quero ver se tu aguenta, e eu vou, e eu vou, e eu vou colocar minha pica na sua buceta DJ Dunk vai mandar para todas as meninas que gostam de putaria, participa da orgia E vem, vai, e vem que eu sou safado Com a língua na sua vagina, vou te levar o legaço e me gostar de chupar E vou lá aceitar, como é que pode? Faz carinha de santinha, pra sentir o espermatozóide na sua boca Ela é louca e gamaca, satisfaz, é sexo oral, é espanhol e deixa empurrar Até por trás, mulher, vou te arrastar E quero ver se tu aguenta, e eu vou colocar minha pica na sua buceta Mulher, vou te arrastar, e quero ver se tu aguenta E eu vou, e eu vou, e eu vou colocar minha pica na sua buceta DJ Dunk vai mandar para todas as meninas que gostam de putaria, participa da orgia E eu vou, 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 e Obrigado.